É a nascida Não se acessar na umbrella 1, 2, 3, ela troca, nós pega Com sono por causa do burro Vitilha presa, então o brubo é NERGAM Deus creme o que expõe de bom pro baile Mandela Brilho da lente, espelho das cadeiras Pula, tô brincando, se moscada te quebra Você é boy, você faz coisa favela Tão, do bruxo, vamos pegar um gun Beat cê é group n, business n, skrr Volta lá em prima, na nexólogos Porque mestre tem baile e eu só boto amanhã Cê fala que eu tô de chapa, mas cê fica em trato Mano, para de ser pússil, além de branco cê é falso Você fala de tudo isso quando tá na internet Mas quebrava e todo mundo sabe que você é gostado Mas é um pouquinho do mundo que te estende a mão Eu sinto o seu nome mesmo, fãs de graça pra você Que parede fudido que se achou revoltado Mano, deve ser por isso que você nunca vai crescer Yeah, yeah Saca-sarra na um bela, vadia, cachorra Baile do Belga te deixa em roupa Esse égipe não beija minha boca Paga um blowjob se afoga na rua É o que você acha?